A unidade móvel Sesc Saúde Mulher já se encontra em Parelhas, pronta para atender as mulheres aqui da nossa cidade. Estou do lado da Samara, que vai explicar mais como é que funciona o atendimento aqui na unidade móvel Sesc Saúde Mulher. Conta pra gente, Samara. Então, pra você realizar o procedimento com a gente, né, somos uma clínica de rastreio, pra vocês entenderem, onde a gente realiza exames de mamografia e preventiva em uma determinada faixa etária. Pra mamografia, gente, independente de qualquer fator de risco, só faz com a gente de 50 a 69 anos e o preventivo de 25 a 64. O que é necessário pra realizar esse agendamento? Xerocos de identidade, CPF, comprovando de residência e cartãozinho do SUS. Se você tem idade pra fazer os dois exames, são duas xerocos, tá? A gente orienta que venha numa folhinha só. Por quê? Além de otimizar o nosso tempo, como a gente tem uma parceria com o Hospital de Câncer de Barretes lá em São Paulo, onde os exames vêm laudados de lá, a gente também ajuda na questão da sustentabilidade do meio ambiente. Quem já agendou com o agente comunitário de saúde não tem necessidade mais de vir aqui e agendar com a gente pra não gerar 12 cadastros. É só aguardar o dia pra realizar o procedimento. Quais são os horários de atendimentos aqui da gente? Na segunda-feira, quando a gente vem de Natal, o atendimento é só à tarde, de 1 às 5 da tarde. Terça, quarta e quinta, manhã e tarde. De 8 a meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Na sexta-feira, gente, é só pela manhã porque é o dia que a gente volta pra Natal. Vocês, minhas vizinhas, que não fizeram esse exame, venham que é muito importante pra saúde da gente. É só a gente não sair pra fora, pra Caicó, pra Natal e ter aqui de graça. É muito importante. É perto da casa da gente, né? Eu ia fazer em Caicó. Aí os papéis vêm pra aqui e a gente ia fazer aqui. Agora vai fazer em Parelhas mesmo? É, fazer aqui na minha cidade. Então, estamos aqui na unidade móvel. A Samara vai explicar aqui pra gente como é que é dividido. São três salas. Sala de mamografia, tem o banheiro e tem aqui o consultório ginecológico, não é isso? Isso. Então, explicar aí pra gente, vai mostrando. Como você falou, né? A gente vai apresentar agora a sala de mamografia. Quando são realizados os anos de mamografia, a gente tem a técnica radiologia Ana Paula que vai falar um pouquinho mais como é realizado esse serviço aqui dentro dessa unidade móvel. Então, aqui nós temos o aparelho da CIMES, que é um aparelho digital de última geração. É o que há de mais moderno na área da mamografia. É este equipamento. Nosso espaço físico, ele é guaritado, então não vai passar radiação pra área externa. Temos diversos compressores de vários tamanhos. Então, dá pra fazer em todas as mulheres, de diversos tamanhos de mamas. Aqui nós temos o nosso equipamento aqui, que recebemos a imagem, em questão de três segundos. Realizamos a compressão na mama, dois, três segundos no máximo, a imagem já chega aqui. E a gente transfere pra OPAX, que é um notebook auxiliar. E desse notebook, a gente leva para a sede, que na sede a gente transmite as imagens para o hospital de câncer de Barretos. Que lá os exames são laudados pelo hospital de câncer de Barretos. Que é um hospital que é referência no tratamento e prevenção do câncer. Nós temos os aventais protetores radiológicos. Aqui é o protetor de tireoide e o protetor frontal. Dando continuidade, aqui a gente tem um banheiro para as mulheres. E aqui a gente tem a nossa sala ginecológica, onde é realizado o paparicolau preventivo. A gente tem a enfermeira Luana. Pode ficar à vontade para entrar. Aqui na sala a gente realiza os preventivos. Nas mulheres que têm uma faixa etária entre 25 e 64 anos de idade. Todo o nosso material é de uso único. Nós temos materiais dispostos. A mulher tem uma sala completamente isolada. Não tem nenhum contato com o ambiente externo. Uma sala com total privacidade, onde a gente consegue fazer o exame com todo o conforto necessário. Para que ela se sinta segura e consiga fazer a prevenção do câncer de colo de útero tão importante. O nosso material é todo individualizado. De uso único. Então depois do uso ele é descartado. As nossas lâminas também são individualizadas, identificadas com o nome da usuária. Todo o nosso material ele é preparado com muito cuidado. Para que a mulher se sinta também segura para realizar esse exame. Gente, essa unidade móvel que está aqui no município de Parelhas. É uma parceria do Sistema Fé Comércio SESC. Unidade Móvel SESC Saúde Mulher. E a gestão, a prefeitura aqui de Parelhas. É um benefício para vocês. Lembre-se que tem mais de 167 municípios no estado do Rio Grande do Norte que querem essa unidade móvel. Vocês estão sendo privilegiados pela segunda vez. A gente esteve aqui em 2014. Ou seja, é um momento ímpar para vocês realizarem esse procedimento. Só em não ter que sair aqui do município e ir para algum outro município próximo. Natal ou Caicó. Vocês vão ter a oportunidade de realizar aqui mesmo. Olha aí. Toda a equipe da unidade móvel SESC Saúde Mulher esperando por você. Então está esperando o quê? Vem pra cá! Vem pra cá!